Olá galerinha, meu nome é Rinalda e hoje eu vim aqui para falar de uma pesquisa muito interessante que tem como objetivo verificar a prevalência e a distribuição das artérias renais e de seus ramos em vivo. Este estudo, feito por meios de angiotomografia, foi realizado no departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, por Breno José Palmieri, acadêmico da faculdade, Andy Petroian, professor titulado Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, Luciana Costa Silva, médica radiologista da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciane Motandrade, médica radiologista da Ecoar Medicina Diagnóstica e Luiz Ronaldo Albert, professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Então, vamos lá aprender um pouco mais? De acordo com as descrições anatômicas, cada rim é suprido por uma única artéria, denominada renal principal, com posição e trajeto relativamente constantes até formar o hilo renal. De cada artéria renal, originam-se uma ou mais artérias supra-renais inferiores, um ramo para a ureter, além de diversos ramos para o tecido adjacente e retroperitônio. As artérias renais originaram-se com maior frequência entre as vértebras L1 e L2, como divisões preilares da artéria principal e do trajeto ao hilo do rim. O comprimento médio da artéria principal é maior à direita e nos rins com artéria única. As variações anatômicas dessas artérias não interferem na função renal e devem ser diferenciadas de anomalias ou malformações vasculares, que provocam distúrbios funcionais renais e sistêmicos. As variações na origem das artérias renais têm sido relatadas desde Bartolin. Entretanto, a descrição clássica da vascularização renal, formada apenas por uma artéria e uma veia, ocorre em menos de 25% dos casos. Variações nas artérias renais já foram denominadas acessórias, aberrantes, anômalas, supranumerárias, suplementares e entre outros termos. É necessário, portanto, que a morfologia e a nomenclatura desses vasos sejam padronizadas. Além disso, é preciso ressaltar a importância dessas artérias na irrigação renal e, assim, elas não podem ser ditas como supérfluas. Essas artérias deveriam ser denominadas múltiplas, uma vez que são vasos segmentares para os rins, sem anastomoses entre si. Contrário do que se tem descrito sobre as artérias, seu número varia de duas a seis e, de acordo com seu território suprido, elas podem ser denominadas hilar, polar superior e polar inferior. A presença de múltiplas artérias renais, assim como o padrão de suas divisões pré-hilares, devem ser avaliados devido à importância em relação à irrigação renal e por influenciar nos planos de dissecção e acesso ao hilo renal. Nesta pesquisa, 200 pedículos renais foram estudados por meio de angiotomografias e suas artérias analisadas de acordo com o número, posição de origem, calibre, comprimento e trajeto em relação aos segmentos renais. Sua frequência e lateralidade foram pesquisadas quanto ao sexo e idade. A angiotomografia é um exame de diagnóstico rápido que permite a perfeita visualização das veias e artérias do corpo. Serve para observar nitidamente a parte interna e externa, diâmetro e comprometimento dos vasos sanguíneos, evidenciando com clareza a presença de placas de cálcio ou de placas de gordura. A angiotomografia identifica corretamente a anatomia arterial renal em 41 de pacientes submetidos à avaliação pré-operatória. Foram identificadas bilateralmente múltiplas artérias renais em 41% dos pacientes. Dentre os rins direitos com múltiplas artérias, 10,7% possuíam segunda artéria renal com origem aórtica. 75% apresentavam uma ou mais artérias que tiveram sua origem como divisão pré-ilar da artéria renal principal. 14,3% apresentavam uma ou mais artérias originadas da aorta, além de ramos pré-ilares provenientes da artéria principal. De acordo com a distribuição percentual das artérias renais quanto ao sexo e à lateralidade, destacou-se que 40% dos homens têm uma artéria no rim direito e 46% duas artérias no rim esquerdo. Já nas mulheres, 48% têm uma artéria no rim direito e 42% duas artérias no rim esquerdo e somente 2% possuem 6 artérias no rim esquerdo. Nos pedículos renais esquerdos com múltiplas artérias, esses percentuais foram de 23,9% para a origem aórtica exclusiva, 62,7% para divisões pré-ilares e 3,4% para a combinação de artérias originadas da aorta e divisões pré-ilares da artéria principal. Quanto à distribuição percentual da trajetória dos vasos quanto à lateralidade nos pedículos renais com mais de uma artéria, destacou-se que 37,50% têm duas artérias-ilares no rim direito e 53,6% no rim esquerdo. Quanto à trajetória dos vasos nos rins com múltiplas artérias, só houve diferença ao se compararem às artérias extra-ilares, com destino ao polo superior entre os rins direito e esquerdo. As artérias renais provenientes da aorta originaram-se com maior frequência no espaço intervertebral de L1 e L2, sendo 38,8 das vezes no lado direito e 35,7 das vezes no lado esquerdo. Quanto à distribuição das artérias renais provenientes da aorta quanto à lateralidade e posição de origem em relação às vértebras, se destacou no rim direito, na vértebra L1, 35,3%, na L1-2, 38,8% e na L2, 20,7%. Já no rim esquerdo, destacou-se na L1, 29,4%, na L1-2, 35,7% e na L2, 26,3%. Dentre as diversas variações anatômicas encontradas para as artérias renais, destacam-se a presença de múltiplas artérias renais ocorrentes de 20% a 50% dos rins. As múltiplas artérias renais relacionam-se com a persistência das artérias mesonefréticas, que, embrionariamente, formam uma rede vascular, que nutre os rins, as suprarrenais e as gonadas em ambos os lados da aorta, entre a sexta vértebra cervical e a terceira vértebra lombar, uma região denominada rede arterial urogenital. O rim mais variante foi o esquerdo, porém, múltiplas artérias bilaterais também foram vistas, mas sua incidência foi relativamente baixa. Diante do exposto, é notória a importância de pesquisas a cerca de variantes anatômicas, visto que existe uma grande variabilidade de artérias renais e o estudo dessas variantes é altamente importante na hora de escolher a melhor estratégia cirúrgica que trará menor risco para o paciente. Então é isso, galerinha! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!